E neste dia 4 de outubro, celebramos o dia de São Francisco de Assis, que é o grande santo da ecologia, dos animais, também nos ensina a viver a criação como dom, como bênção, como graça de Deus para toda a humanidade. E por isso hoje, nós vamos receber aqui no nosso estúdio a turminha do Pingo, a turma bem animada. Está por aqui, né, Notícia? Já está uma turma bem animada, a gente vai chegar um pouquinho para cá, a gente convida você a vir junto com a gente, que hoje temos Devotos Mirins, temos também animais. O psicólogo Francisco está aqui para conversar com a gente. Muito bom dia, Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, Devotos Mirins. Olha que beleza. Olha só quantos animais, quantos cachorrinhos aqui, que delícia. Tem o que é mais arisco que está por ali, o grandão. É linda, é a Nina, não é isso? Muito bom dia, Ana Lívia. Aqui. Tudo bem? Tudo bem. Temos também aqui o Davi Luiz, bom dia, Davi, seja bem-vindo. Tem aqui também a Helena. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Sim. E a pequenininha, bom dia, Luísa. Oi. Tudo bem? Está um pouquinho tímida, não tem problema. Ana Lívia, começa falando para a gente, como que é o nome do seu cachorrinho? O nome da minha cachorrinha Ana é Belinha. Belinha. Olha só, você que escolheu, Ana? A gente, quando o meu pai comprou, a minha mãe disse assim, vamos pôr o nome dela de Belinha. Ah, muito bom. Você brinca muito com ela? Brinco. É? Que gostoso. E a Helena? Helena, como é que é o nome do seu? O nome dele é Guilherme. Guilherme! Você escolheu? Aham. Que bacana, fiquei sabendo bem que vocês costumam chamar ele de Gui. Aham. Ah, que bonitinho. E o... Davi? Davi. Não, o Gui também. O Gui. Ah, vocês são irmãos, perfeito. E o Golden. E o da Luísa, né Luísa? A Nina. É isso, Lu? Olha só, bom dia. A mãe da Luísa é a... Kellen. Kellen, prazer. Kellen. Olha, Letícia, que folga é essa? Eles já estão à vontade, as crianças também. Olha que alegria. Olha só. Que coisa boa. E a gente tá aqui hoje com o Francisco. É o Francisco Medeiros, ele é psicólogo. Vai conversar um pouco com a gente sobre os benefícios de ter um cãozinho em casa, os benefícios das crianças poderem conviver com o animal de estimação. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Você vê pelo clima, né? Fica um clima mais agradável, mais divertido. A interação, você vê que é fácil interagir. Então, habilidades sociais, o estresse diminui e fica um ambiente muito mais agradável e acolhedor. Sem dúvida. E a Luísa tá encantada ali com os outros cachorros também. Que delícia. Ô, Annalívia, conta pra gente o que é mais divertido de você fazer com a Belinha. O que você gosta mais de brincar com a Belinha? Como é que é? Nossa, o que eu mais brinco é o que eu deito no chão e ela fica... Fica enrolando em mim. Ô, Annalívia, a Belinha já apareceu nos seus vídeos? Já, ela já apareceu várias vezes nos meus vídeos. Que legal, né? Que legal. E Helena, conta pra gente, a Helena, ou o Davi também, do que vocês gostam de brincar com o Gui? Ele traz alegria pra vocês? Sim. Por quê? É, ele é muito brincalhão e quando o Davi fica no tapete, ele fica arranhando as costas do Davi. É isso mesmo, Davi? Conta pra gente. Ele é muito do minhoco também e preguiçoso. Olha, e vocês ajudam no cuidado? Ajudam. É? Ajuda a alivar o xixi, colocar a comida. É, porque às vezes... A mãe tá olhando ali, ó. É isso mesmo, mãe. Ah, é isso mesmo? Mais ou menos. Há quanto tempo que vocês têm o Gui? O Gui foi esse ano indo que a gente ganhou ele. Ah, que bacana. Então é novidade. É novidade. É. E Kelly, fala pra gente. A Luísa, curte muito a Nina? Sim, gosta bastante. A Nina tem oito anos, a Luísa vai fazer três agora, então desde que ela nasceu ela já tá acostumada a conviver com a Nina. Dizem que o Golden é espoleta, né? É bem agitado. Não dá pra perceber que a Nina já tá mais tranquila, né? Sim, ela já tá um pouco velhinha, né? Mas costuma ser bem agitada, sim. E a gente vê que a Luísa não tem... pode brincar, fazer da Nina o que quiser, né? Sim, ela tá acostumada, né? Que a Nina é super dócil, então ela vai assim com todos os cachorros. Às vezes a gente fica até preocupado, mas graças a Deus a Nina é bem calminha e se dá muito bem com ela. Legal. Francisco, conta pra gente, né? A gente sabe que os cachorros, né? Os pets trazem alegria, trazem esse espírito também de interação com as crianças, mas também é uma oportunidade pra trabalhar a responsabilidade, né? No cuidado, né? De levar o cachorrinho pra passear, ajudar também a catar as sujeirinhas, né? Exatamente. É uma oportunidade também pras crianças aprenderem a responsabilidade, né? Com certeza. Como é um ser vivo, ele tem necessidades, né? E por elas... por todos eles terem uma afeição pelo animalzinho, e aí você quer cuidar. Então você aprende, olha, tem um horário de fazer xixi, horário de recolher o cocô, de dar comida. Então você vai aprendendo habilidades sociais através do amor que ele sente pelos animaizinhos, né? E existe, assim, um benefício psicológico para o desenvolvimento das crianças? A gente sabe, por exemplo, que tem uma terapia que é feita com cavalos, né? A batida do coração dos animais, né? Exato. Tem também um efeito terapêutico. Então existe uma ajuda no desenvolvimento também psicológico, cognitivo, emocional das crianças? Com certeza. E comprovado, né? Tem uma pesquisa de 2017, a que eu mais gosto, que ela comprova que as crianças que convivem com cachorros e outros animais têm mais empatia, têm mais habilidade de autocompreensão, porque eles têm que observar aqui também as emoções. Nossa, o cachorrinho tá meio moadinho, então eles aprendem a observar emoções. Todo esse lado psicológico é mais amadurecido do que a criança que não convive com o animal. Francisco, eu acho que isso é interessante, né? O cachorrinho também tem emoções. Ele expressa, né? Quando tá meio tristinho, quando tá mais alegre. E a criança consegue perceber tudo isso, né? Com certeza, com certeza. O animal de estimação, ele é um complemento aos pais, né? Aquilo que os pais, às vezes, não conseguem, com o animal de estimação, eles vão conseguir. Então tem essa interação emocional que existe aí. E também os animais ajudam também a acalmar as crianças? E tem esse lado também, porque às vezes a gente sabe que criança é muito agitada, não sei o quê. Tem isso de ajudar também? Com certeza, com certeza. Ainda mais quando o animal é um pouco mais calmo, isso traz um relaxamento. É mais, por exemplo, ligado aos gatos, que eles são mais calminhos, mais tranquilos. Mas o cachorro, por exemplo, que é mais agitado, como a gente tá vendo aqui, ele ajuda na socialização, ajuda na atividade física, né? Pra sair e fazer. Mas todos eles trazem, assim, um relaxamento, até orgânico mesmo, porque tem algumas enzimas ali que são liberadas no contato com eles. E, Davi, conta pra gente agora. Você falou que o Gui chegou há pouco tempo na família. E vocês já começaram a ficar mais responsáveis, você já começou a observar mais, ver, não, eu preciso cuidar, hoje não vou poder sair porque preciso ficar com o Guilherme. Sim, ele é muito birrento também. Ah, birrento? É, a gente tem que se deixar ele sozinho, ele começa a fazer muita birra, bagunça. Então ele gosta sempre de ter uma companhia. Ele gosta sempre de ter uma companhia, ele não gosta de ficar sozinho. É isso mesmo? Como é que é? Helena. Helena. Helena é praticamente o seu bebê. É um boneco. Sim. Você brinca muito com ele? Ele deixa eu fazer tudo o que eu quiser com ele. Ele não fica bravo, não? Não. Não chegou nunca a arranhar, a morder? Já, já chegou a morder meu dariz. Então até isso, tem que saber o limite, né? O animal também ensina muito isso, né? O limite. Ah, posso ir até ali? Não posso? É, legal isso. Não é um brinquedo, né? Exatamente. Não é um brinquedo que a gente pode quebrar e deixar. Ele tem uma reação e ele reage, ele fica feliz, ele mostra que está empolgado. Então isso tudo dá um resultado. Francisco, e assim, pensando nesse próprio desenvolvimento afetivo que as crianças cultivam a partir do contato com os animais, é saudável dizer assim, é melhor trocar um carrinho, uma boneca por um animalzinho? Olha, eu acredito que sim. Ainda mais nos primeiros anos aí de existência, esse contato com o ser vivo é muito importante. Não vou dizer que o carrinho, o brinquedo também não é. É. Só que o animalzinho de estimação é muito mais benéfico. Até para a saúde imunológica das crianças, inclusive, né? Que elas acabam criando mais resistência do que outras que não convivem com os animais. Legal, Francisco, muito obrigado pela sua participação. Parabéns para você que hoje também celebra o dia de São Francisco de Assis. Parece até que foi combinado, né? É, foi uma feliz coincidência. Uma feliz coincidência. Volte mais vezes aqui no nosso programa. Também agradecemos as crianças, muito obrigado pela presença. Cuidem bem dos cachorrinhos, hein? Cuidem bem. Viu, Ana? Ana Lívia, Helena, Davi, muito obrigada. A pequena também. Luísa. A pequena Luísa, a mãe também. Obrigada aos pais por trazerem também as crianças. A gente adorou. Luísa, linda a sua Nina também. Sejam sempre bem-vindos, crianças, animais. Olha que bonitinha, Luísa. Que delícia esse abraço. Que carinho gostoso. Bom demais. Ah, legal. Obrigada, gente. Muito obrigado pela convite. A gente que agradece a participação de todos vocês.